Bom, você deve estar sabendo que segunda-feira agora vão ser abertas as inscrições para a Comunidade Mente Próspera. Mas o que é a Comunidade Mente Próspera? O que você vai receber? O que tem lá dentro? Eu gravei um vídeo explicando em detalhes como funciona a comunidade, enfim, para você realmente entender tudo o que você vai receber caso você decida participar. Vamos colocar esse vídeo aqui abaixo, assista aqui até o final, tem um recado importante no final, então, se você quer programar somente para prosperar, ter uma transformação completa, eu te afirmo que a comunidade tem tudo o que você precisa. Mas assista aí o vídeo para você ver exatamente o que você vai encontrar lá. Bom, vou te explicar agora sobre a Comunidade Mente Próspera. O que é a Comunidade? Ela é o ambiente ideal para programar somente para prosperar de forma simples. Lá você vai aprender também a fazer dinheiro na prática e transformar sua vida financeira para sempre. É uma promessa forte, eu sei, mas vou te explicar aqui quando você ver tudo o que você vai receber participando da comunidade, você vai ver que isso realmente é possível. E por que eu posso te afirmar isso? Existem basicamente três pilares para você ter uma transformação completa na sua vida financeira. Primeira coisa, primeiro pilar, programação mental. É o assunto que eu mais converso com você. Ou seja, você ter uma mente próspera. Essa é a primeira coisa. Como que você consegue essa mente próspera? Com conhecimento, ou seja, estudando, vendo vídeos, né? É algo que te ensine sobre aquilo. Você vai ter isso na comunidade. Vou te mostrar daqui a pouco o que você vai receber lá. Ferramentas. Dentro da comunidade tem várias reprogramações mentais, ou seja, ferramentas que irão te ajudar nesse sentido. E o convívio. Na comunidade você vai ter um convívio. Você tem um contato, tanto comigo, com outras pessoas também que fazem parte da comunidade. Então, programação mental. Outro pilar, organização financeira. Organização financeira é uma coisa que muita gente desconsidera, mas é extremamente importante. Dentro da comunidade a gente vai trabalhar isso também. Tem um treinamento específico relacionado a isso. E a terceira coisa, fazer dinheiro na prática. Não basta, aí eu tenho uma mente assim, assim, eu penso assim, assim. Tá, mas como você vai fazer dinheiro? A gente vai trabalhar isso dentro da comunidade também. Eu vou te mostrar aqui, exatamente, quais são os treinamentos dentro da comunidade, para você ter uma visão exata do que você vai encontrar lá. Bom, então aqui eu estou dentro da comunidade mente próspera. E aqui a gente tem dividido exatamente, né, os treinamentos, as ferramentas, conforme a necessidade. Então a gente tem aqui os treinamentos e ferramentas relacionados à mentalidade, relacionado aqui à administração financeira, a como fazer dinheiro na prática, e relacionado à Marte em vendas. Nesse caso aqui, é para quem tem algum negócio, né. Então, por exemplo, aqui no caso da mente próspera, né, a gente tem aqui o treinamento principal, que é o destrave sua prosperidade. Tá, então, treinamento todo em vídeo-aulas. Esse treinamento, eu explico detalhe por detalhe, tim-tim por tim-tim, práticas e técnicas para você aplicar, para criar uma mente próspera. Tá, então, aqui são todas essas aqui as vídeo-aulas desse treinamento. Então, tudo relacionado a técnicas, a atitudes que você precisa ter, está aqui nesse treinamento. Além disso, você tem aqui as ferramentas do cômodo das reprogramações. Então, a gente tem várias reprogramações aqui, né, a maioria das pessoas que me conhecem, me conhecem pelas reprogramações mentais. Então, aqui você tem cinco reprogramações mentais. Uma é relacionada à procrastinação, né, vai ser na procrastinação. Outra é para aumentar o nível de autoconfiança. A gente tem a reprogramação de destrave sua prosperidade, que ela é para eliminar crenças limitantes sobre dinheiro, né, de forma simples. Você ouve essas reprogramações, ela já faz ali o trabalho. E tem essas reprogramações aqui, que é o mentalidade 10K e o mentalidade 30K. Essas reprogramações são com objetivos específicos. Essa aqui, de 10 mil reais por mês, é as de 30 mil reais por mês. O que é isso? Não é uma fórmula mágica, tá? Já deixo claro. Mas qual que é o objetivo dessas reprogramações? É fazer inicialmente, é somente acostumar com esses valores. E, no fim das contas, né, aqui, cada uma dessas reprogramações aqui, são quatro, você pode ver, são quatro ciclos. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Cada um tem um objetivo. Aqui, é para fazer somente acostumar no ciclo 1. Depois, no ciclo 2, já sentir que é possível. Depois, no ciclo 3, já sentir que essa gera a sua realidade, que você já faz 10 mil por mês, tá? E esse quarto aqui é uma surpresa. Então, somente quem tem acesso aqui, a gente explica em detalhes. Mas o objetivo aqui das duas é o mesmo. Uma com o objetivo de 10 mil por mês, outra de 30 mil por mês. Então, aqui, são as reprogramações. Fora isso, né, com relação à administração financeira, tem aqui o treinamento Domine Suas Finanças. É um treinamento básico, né, com 11 aulas, que te explicam de forma simples como que você organiza a sua vida financeira. Relacionado a dinheiro na prática, tem os treinamentos, né? Esse dinheiro na prática é como se fosse uma consultoria, onde eu explico várias formas de você fazer. Normalmente, eu coloco esse valor de 10 mil por mês, que é um valor que a maioria das pessoas, que faz sentido para a maioria, né? Então, eu cito aqui várias formas, aí você identifica que faz mais sentido para você. Isso aqui do Desbloqueia os 10 mil foi uma mentoria que eu fiz, né? Onde eu expliquei como sair do zero aos 10 mil reais por mês. Se você tiver um negócio, eu expliquei lá como fazer para vender e ter um lucro de pelo menos esse valor por mês, ou, mesmo que você não tenha, que atitudes que você pode fazer para sair do zero aos 10 mil por mês. E esse aqui é o Mensageiro Próptero, né? Um programa que eu tenho, que quem faz parte desse programa tem o direito de fazer divulgação dos meus produtos e recebe uma comissão por isso. Além disso, tem aqui, relacionado à Marte em Vendas, isso aqui é específico para quem tem um negócio. Então, esse aqui é um treinamento feito por uma pessoa da minha equipe, né? Que entende bastante aqui do Instagram para negócios. E esse Pessoas no Extrema é um treinamento que eu fiz, um treinamento de vendas, tá? Ensinando a vender. É um treinamento válido para qualquer empreendedor. Bom, só para você ter uma ideia, vamos fazer as contas aqui de quanto você investiria, né? Caso fosse pagar por tudo que você vai receber, né? Então, o treinamento de extravas ou prosperidade, tem o valor de investimento de R$697, o combo de reprogramações, que são as três reprogramações, a reprogramação de extravas ou prosperidade, a reprogramação contra a procrastinação e para a autoconfiança, os três áudios são vendidos por R$297, o Mentalidade 10K R$697, Mentalidade 30K R$997, Domine suas Finanças R$197, Dinheiro na Prática R$197, Mensageiro Próximo, R$297, Desbloqueia os 10 mil, que foi uma mentoria, R$997, Instagram para negócios, R$497, Pensação Extrema, R$997. Se você fosse pagar separadamente por cada um desses treinamentos, o valor total aqui seria R$5.870. E não é só isso, fazendo parte da comunidade Mente Próspera, você também vai ter um grupo de interação dos participantes, então o que eu falei de convívio, você vai ter convívio, você vai ter conversas com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, e além disso, você vai ter encontros quinzenais comigo de Tira Dúvidas, dentro lá da comunidade. Bom, tudo isso aqui, ainda mais contando com a comunidade, com tudo mais, poderia custar um valor bem alto, mas não. O valor que você investe para participar da comunidade Mente Próspera é de R$1.497 por ano. Esse é o valor que você investe para fazer parte da comunidade por um ano. Mas o que acontece? Na próxima segunda-feira, e somente na próxima segunda-feira, você vai ter R$500 de desconto para participar da comunidade, fazendo a sua inscrição somente na segunda-feira. Ou seja, seu investimento vai ser disso, você pode parcelar em 12 vezes de R$97,14, ou R$997 por ano. Esse valor é único e exclusivo para segunda-feira. A gente vai deixar a comunidade aberta, provavelmente, da segunda da semana que vem, até sexta-feira da semana que vem. Mas de terça a sexta, o valor vai ser R$1.497. Se você quiser participar, investindo esse valor de R$997, faça a sua inscrição na segunda-feira. Bom, se isso for sentido para você, o que você precisa fazer agora? Entrar no grupo de pré-inscrição no WhatsApp. Então, aqui abaixo, independente do local que você estiver, vai ter um link. Se você estiver no vídeo do YouTube, na descrição aqui, vai ter um link. Se você estiver em uma outra página, vai ter um botão aqui abaixo para você entrar no grupo de pré-inscrição do WhatsApp. Nesse grupo, você vai receber o link para se inscrever na segunda-feira com R$500 de desconto. E lá também a minha equipe vai tirar qualquer dúvida que, porventura, você tenha sobre a comunidade Mente Próspera. Mente Próspera. Mente Próspera. Mente Próspera. Mente Próspera.